Ei, se você quiser, eu quero, viu? Quer o que, Drago? Vocês sabem. Se permita, mulher. Será que dá certo? Se ela quiser, eu quero. Ah, é mesmo? Ela disse, se permita. O que? Se permita, você tava falando do que tem que viver a vida. Minha dúvida não leva muito a sério, é só um boi. Leva muito a sério. Que festa, não era só um bolinho, meu irmão? Minha amiga, era só um bolinho. E você tava mais certa que o pau. Tava mais certa que a lancha, minha amiga. Tem, viu, Lucas? Só tem as melhores aqui, né? São as melhores, são as melhores. O que é, hein, Amanda? Oxi, eu não entendi, não. Ei, Lucas, nossa, saudades. Quando você se foi, chorei, 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 chorei. Agora que não vou sorrir. O que vai fazer me ligar, minha gente? Amiga, eu não falo. Eu não sei se você se pegando a minha história, mas tá aqui mais morado. A divieta, né? Não, amiga, você. A barriga dela, meu irmão. Perfeita. A minha tá babada. Esse tema aí, meu amor, foi no passado, que foi... Como é? Acho que era alguma coisa de mal. Mas tá linda, meu amor. Você é perfeita. Não, você pode errar no look, mas a beleza continua a mesma. Perfeita. Todinha uma sereia. Olha isso que loucura dos jogos, ó.